Fala galera do Backstage, como é que estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui na Race Tuner mais uma vez O último vídeo que eu mostrei pra vocês foi mostrar o motor do Sentra Agora eu quero mostrar pra vocês por que o Passatão está aqui Então eu vou contar uma coisa pra vocês galera O nosso Passatão, pra quem não sabe, na nossa viagem que a gente fez de São José do Rio Preto pra cá 180km daqui de Campo Grande eu tive que parar o carro E chamar um guincho e falar pro guincho estacionar aqui Eu devia ter filmado tudo isso aí Mas eu estava tão cansado, era de madrugada, eu estava morrendo de cansado Pra quem sabe, eu e o Lucas, a gente estava viajando com a Montana e com o Passat Por quê? Porque essa Montana galera, é do vô do Lucas que faleceu E ela estava lá em São José do Rio Preto, a gente aproveitou pra trazer ela pra cá Inclusive acho que hoje ou amanhã nós estamos levando ela pra Cacilândia Que ela vai ficar lá em Cacilândia, na cidade dos pais do Lucas E aí a gente veio em dois carros, aí de repente galera O Passat começou a fazer um barulhão no freio E nisso eu conversando com os melhores amigos Silmando, mostrando as coisas e falaram Cara, para esse carro e chama um guincho Eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu Com o freio traseiro do Passat Olha aqui Isso aqui parece familiar pra vocês Sim, exatamente como aconteceu com o Jetta GLI O carro com 8 mil quilômetros Acabou a pastilha Não, fica à vontade Pode mexer Não, eu só vou filmar aqui o negócio do freio Então o que aconteceu galera? Acabou a pastilha, encostou ferro com ferro Eu vou falar algumas considerações pra vocês Primeira coisa Como é que um carro tão tecnológico como o Passat Que você passa o pé, abre o porta-malas Que dirige sozinho Que tem o farol que recorta na estrada Que tem multimídia com sensor de gesto Que tem o retrovisores externos anti-ofuscante E mais uma porrada de coisa e tecnologia Que o Passat tem Como é que um carro desse Não avisa que a pastilha está acabando Né? Então, porque isso aqui galera É uma coisa que eu vou me queixar Entendeu? Como é que pode um carro com tanta tecnologia Como um Passat Isso daí que eu falei foi só 10% das coisas que o carro tem O carro tem infinita Faz até massagem no banco Não avisa Ó, tá acabando a pastilha Já agende a troca Igual as BMWs fazem Não Ela espera chegar no fim Encostar ferro com ferro Aí o que acontece aqui galera? Não tem que trocar mais só a pastilha não Agora tem que trocar o freio Tem que trocar o disco Vocês entenderam o problema? Como é que a gente acha Como é que eu vou adivinhar Que o carro com 8 mil quilômetros Já vai Já está encostando ferro com ferro Ou seja Já era para mim ter trocado com 7 mil quilômetros a pastilha E não com 8 Porque o 8 encostou ferro com ferro Vocês não concordam comigo? Tá? Agora eu vou falar umas considerações para vocês O Jetta Geli que a gente teve aqui no canal Aconteceu a mesma coisa com a mesma quilometragem Lembra que eu falei para vocês? O Jetta Geli Com exatamente 8 mil quilômetros Encostou ferro com ferro Na roda traseira Inclusive do mesmo lado Eu fiz um vídeo E vários proprietários de Passat E Jetta Geli Reclamaram disso aí O que que eu fiz? Eu falei galera Eu não vou Ir lá na concessionária Quando eu estava com o Jetta Geli Eu não vou ir lá na concessionária Reclamar Que acabou o freio traseiro do Passat Porque um Eu não sei se vocês lembram Mas o Jetta Geli Eu shippei ele com 800 quilômetros rodados Então com 800 quilômetros rodados Ele já era Stage 2 Já tinha 300 cavalos de roda Aí depois logo em seguida A gente trocou turbina Então eu falei O que que foi? O carro está mais forte Está usando mais o freio E o freio não está aguentando Foi isso que eu imaginei Entendeu? Então eu não vou nem reclamar com a concessionária Não vou Pô Eu shippei o carro Agora galera O Passat É uma situação Completamente diferente do Jetta Geli Por que? Vocês que me acompanham Vocês que me acompanham aqui no canal Sabe Esse Passat Nós shippamos agora Entendeu? O carro já está com 8 mil quilômetros Eu shippei o carro com 8 mil quilômetros Vocês entenderam? E vou falar mais uma coisa para vocês Vocês sabem Que quando a gente viaja com um carro Usa-se menos o freio Quantas viagens eu fiz com esse Passat? A primeira viagem foi da vida dele Foi tirando da concessionária Onde eu fui de Uberlândia para Campo Grande Mil quilômetros Então de cara eu já viajei mil quilômetros Depois Eu fui para Lucas do Rio Verde com ele Que é 200 quilômetros daqui Depois Nós fomos para Bonito com esse carro Que é 300 quilômetros daqui Para ir e para voltar Depois Nós fomos para Paraguai Para Ponta Porã Com esse carro aqui Mais uns 350 quilômetros Para ir e para voltar Né? E também Fomos para o Rio Grande do Sul Com um carro que dá 2 mil quilômetros Galera Se você somar Todas as viagens Que a gente fez com o Passat Eu acho que eu estou me esquecendo De mais alguma, viu? Mas se somar Todas as viagens Que a gente fez com o Passat Eu acho que dá 5 mil quilômetros O carro tem 8 Então tipo assim Esse carro rodou apenas 3 mil quilômetros na cidade Vocês estão me entendendo? Mais da metade Da quilometragem desse carro Foi na estrada Onde não se usa muito a pastilha E como é que pode Me encostar ferro com ferro E dessa vez Galera Eu não vou passar a mão Na concessionária Não vou passar a mão Na Volkswagen Porque eu shippei o carro agora Agora que vai começar A usar o freio E ele já acabou E detalhe Vários donos de Passat Vários donos de Jetta GLI Já me reclamaram Que esse problema acontece Que eles vão lá na concessionária Alguns conseguem na garantia Outros não conseguem na garantia Só para lembrar para vocês Galera Eu tirei esse carro da concessionária Dia 29 de setembro Eu tirei esse carro da concessionária Dia 29 de setembro Ainda está dentro do prazo De 3 meses Esse carro não tem nem 3 meses Galera E já acabou o freio traseiro Então eu acho que Eu vou procurar meus direitos Eu vou na concessionária Vou levar lá Para ver o que aconteceu Eu vou querer disco E pastilha nova Que deve ser uma fortuna E para piorar Nem deve ter a pronta entrega Aqui na cidade Esse Passat Vai ficar parado Porque não dá para andar A barulheira que faz Eu queria que vocês vissem Enquanto isso Galera Vamos falar de coisa boa O que nós vamos fazer Com o Passat Para ele estar de 3 Nós vamos ter que fazer O escapamento dele Então é bom que ele já está Aqui no elevador Nós já vamos examinar as coisas Por que galera Vou mostrar para vocês O escapamento do Passat traseiro Está vendo Ele é muito fino Essa parte aqui Está vendo Era o mesmo defeito Do Jetta GL Então nós vamos precisar Fazer Um escapamento nele Tá Vou mostrar para vocês Eu nunca mostrei o Passat Por baixo Para vocês Vou mostrar agora Aqui Galera O pneu do Passat Está no fundo também Olha os pneus Da frente Agora Eu acho interessante Galera Porque O carro era original Até então Aí Já chegou na moda Do TWI Já está na hora De trocar o pneu Nunca mostrei para vocês O Passatão por baixo Esse aqui é o downpipe Da THS Aí ele Certo Aí daqui Para trás É original Então Olha o que acontece Ele sai daqui Com uma espessura Boa Chega Aqui Ele afina É aqui que está o problema Entendeu O certo era Cortar isso aqui Já fazer um cano Com a mesma espessura Entendeu A mesma espessura Daqui Entendeu Fazer um cano Com a mesma espessura Eu por mim Até aproveitava Os abafadores originais Ou coloca um abafador esportivo Na minha opinião Mas Continuar Dessa grossura E eliminar Esse catalisador Aqui do meio Porque ele tem uma moeda Aqui no meio Vocês podem ver Que no meio Ele fica azul Por quê? Porque o vento bate Nessa moeda Azula a moeda Aqui Eu acho que tinha que eliminar Esse abafador Que isso aqui Não é nem relacionado A catalisador Isso aqui é um abafador Somente E eliminar ele Fazer um cano reto Até aproveitar Esse outro cano Aqui Mas chegar aqui Fazer Com a mesma Espessura Até os abafadores Finais Ou como eu falei Para vocês Um abafador esportivo Eu acho que é isso Que precisa fazer aqui Então nós vamos aproveitar Esse momento Do passate Que vai esperar a peça Não sei o que eu vou fazer Ainda Eu confesso Mas quando eu não sei O que eu vou fazer Vou levar lá na Volks Primeiro Do jeito que está Agora aqui Entendeu E vou exigir A troca desses freios Se eles não trocarem Não tem problema nenhum Eu vou lá e coloco Um freio novo Mas que eles vão sofrer Eles vão Porque eu vou expor Isso aqui Entendeu Ainda mais que tem Clientes Que estão Que trocaram Na garantia Então por que Alguns clientes trocam E outros não Então beleza Fechou galera E aí nós vamos ver Depois nós vamos Elaborar certinho O escapamento do passate Que infelizmente Vai ter que ter Eu preferia Que o passate Ficasse um projeto silencioso Mas não tem como Galera Pode quebrar a turbina Então a gente vai ter Que fazer um escapamento Aqui no passatão Fechou galera É isso aí Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Né E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Beleza galera Falou Tchau Tchau Tchau